Seu José tem 63 anos, os vizinhos estranham o sumiço dele, chamam a polícia que chega na casa do seu José e o encontra morto. O IML leva o corpo do seu José, mas três dias depois, um casal invade a casa do seu José. A morte é investigada, é suspeita e agora a família quer saber se o casal tem ligação com a morte do seu José. Veja. Uma morte misteriosa. Já tinha uns três, quatro dias que eu percebi que estava muito quieto, né? Muito silêncio, a casa fechada. Antes de ter o corpo enterrado pelos familiares, seu José teve a casa saqueada por um casal. Agora a família quer saber quem são essas pessoas que se aproveitaram desse momento de dor para furtar os pertences do torneiro mecânico. A casa toda revirada, toda revirada. A casa dele é arrumada, muito bonitinha as coisas, mas toda revirada. A gente tinha que encontrar essas pessoas, que foi uma falta de respeito com ele, né? Eles terem entrado várias vezes depois que tiraram o corpo, né? Para roubar, né? O cara está me ameaçando, falando que vai me matar. Vizinhos perceberam que seu José não saía mais de casa e por isso chamaram socorro. O idoso de 63 anos foi encontrado morto em cima desse edredom, perto da porta. O corpo dele foi retirado do local numa sexta-feira, às 2h48 da tarde. Já tinha uns 3, 4 dias que eu percebi que estava muito quieto, né? Muito silêncio, a casa fechada. Aí foi que acionei a polícia, a polícia veio, constatou realmente que era óbito, né? E já, no mínimo, 4 dias morto. No mínimo 4 dias? É, pelo menos 4 dias. Você tinha ouvido, depois que você descobriu que realmente seu José tinha falecido, você recordou algum barulho que tenha ouvido ou pessoas entrando na casa dele naquela semana? Não, 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 não. De jeito nenhum. O barulho que ele fazia era ele mesmo. De pôr som alto, de pôr, né? Falar alto, de tossir muito alto. Ele era uma pessoa que arranjava muita confusão aqui, assim. A confusão era comigo mesmo. É? Ele arranjava muita confusão. Não, muita, mas como ele ligava som alto no meio da noite, sabe, assim, 7 horas da manhã de um domingo, sabe esse tipo de coisa, assim, bem perturbador? Já fazia 30 anos que o seu José morava aqui na Vila Brasilina, a gente está na zona sul da capital paulista. Daquela porta ali que o Adriano mostra pra você, era a casa onde ele vivia. Teve que se arrombar dessa porta pelo corpo de bombeiros pra fazer a retirada do corpo do seu José aqui do local. Do lado ele havia construído um quartinho pra colocar pra alugar, só que não tinha ninguém morando aqui quando o seu José foi encontrado morto. O que mostra que talvez o seu José estivesse vivendo nesse mesmo terreno sozinho. Só que alguns pontos chamaram muito a atenção da família. A família recebe uma ligação pelo celular do seu José de uma outra pessoa avisando que ele havia falecido. Quando a família chega aqui pra pegar o celular, os pertences do José, descobre que o aparelho telefônico não está aqui no local. Também não está aqui documentos do seu José e outros pertences. Os familiares começam a achar tudo muito estranho e pedem as imagens das câmeras de segurança da rua, aquelas ali do outro lado, que acabam flagrando este casal que entrou na casa logo depois de descobrirem que seu José estava morto. A gente mostrou essas imagens que foram exibidas aqui no Cidade Alerta, dessas pessoas entrando e invadindo a casa do seu José, pra moradores aqui da rua. Ninguém reconhece os dois que entram aqui e furtam tudo o que o seu José tinha. Só que a pergunta que a família tanto quer saber é, seu José foi vítima de um assassinato ou foi morte natural? A família ainda não sabe. Uma resposta que talvez possa vir do IML, mas que traz coisas muito estranhas que aconteceram atrás dessa porta. Entrou na casa, pegou o celular dele, encontrou o nome do meu irmão e ligou avisando que meu irmão tinha morrido, estava morto. Aí meu irmão também não acreditou, né? E quando ele ligou, ele falou o quê? Ele falou, ah, eu sou o vizinho. Só que ele não apareceu. Não sabe se esse mesmo cara foi o que entrou na casa e roubou, né? Esse que deu a notícia, mas pode ter sido também, né? Porque ele também não entrou mais em contato. O corpo passou por exames no IML e a morte do idoso foi registrada como suspeita pela polícia. A gente tem que saber o resultado do exame, né? A gente tem que saber o resultado do exame, da autópsia, para ver qual foi a causa da morte. Três dias depois da retirada do corpo de seu José, às 10h55 da noite, um homem de boné entra na casa. Nove minutos depois, ele aparece saindo com uma sacola na mão. Repare que a luz está acesa. Ele volta para casa e retira uma caixa de som. Às oito da manhã do dia seguinte, o mesmo homem sai da casa com um botijão de gás. Deixa aparentemente na esquina e depois volta. Dois minutos se passam e a luz, que estava acesa na noite anterior, é apagada. É que junto com o homem também havia uma mulher dentro da casa. Ele sai com o violão de seu José em uma mão e a moça com uma sacola e uma máscara para não ser identificada. Cheguei lá, peguei a mulher, uma pessoa me avisou das câmeras e tal, mostrou o vídeo. Aí eu liguei para a minha cunhada na delegacia e falei, você está onde? Ela falou, eu estou na delegacia. Aí eu falei, é porque arrombaram, é, depois que tiraram o corpo, entrou o bandido aqui e roubou a casa. A gente está com as imagens. Aí eu avisei para ela que alguém tinha roubado a casa, a entrada e tudo. E a casa toda revirada, toda revirada. A casa dele é arrumada, muito bonitinha as coisas, mas toda revirada. E eu, como eu tinha ido lá no novembro do ano passado, que eu sempre ia ver ele, às vezes, quando eu tinha tempo, porque eu trabalho também, não tinha tempo também de estar vendo ele direto. Eu tinha visto micro-ondas, televisão, aparelho de som, o violão dele que ele gostava muito. Essas coisas, desapareceu tudo. E nas imagens você vê o botijão de gás, também estava só o, como é que se diz, a mangueira. Eles tiraram o botijão de gás, o violão, eles tiraram várias coisas. E a moça sai aí no vídeo com uma sacola do lado. A gente ia encontrar essas pessoas, foi uma falta de respeito com ele, né? A família não sabe quem são as pessoas que aparecem nessas imagens. E nem por que elas furtaram os pertences de seu José. Se eles não moram na rua, como eles ficam sabendo que tinha uma pessoa que tinha falecido ali? Você conhece um rapaz chamado Alex? Não. Não. Alex foi o homem que ligou para a família do seu José, falando que ele tinha morrido. E a família não sabe quem ele é. E nem como ele conseguiu, porque ele entrou, pegou o celular do seu José e fez a ligação para a família. E daí ficou todo mundo, mas quem é Alex? E ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Acontece que a pessoa pode dar qualquer nome, né? A pessoa entrou aqui um dia antes da família vir. Porque a família, quando ele morreu, ninguém sabia quem era a família. Sabia que ele tinha família, mas ninguém tinha contato, né? Então, o corpo foi achado na sexta. Aí passou sábado, domingo, segunda. Na segunda noite, no dia 11, a pessoa entrou aqui, à noite. E roubou coisas aí, né? E nesse meio também estava o celular. Aí, essa pessoa ligou desse mesmo celular dele. Porque pessoas invadiram aqui o local, né? Entrou depois dele ter morto, ele está morto. O corpo tem ido embora, três dias depois. A família de seu José é de Pernambuco. O irmão diz que ele chegou a comentar que havia sido ameaçado. Aí ele me falou, eu acho que eu vou ter que pôr minha casa para vender, para me ir embora. O cara está me ameaçando, falando que vai me matar. E você perguntou, por que estão querendo te matar? O cara estava falando que ele estava mexido com a mulher do cara, só isso. E aquele papo de mexer com a mulher dos outros? Tinha isso ou não? Não, eu acho que não. Não. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que o caso é investigado pelo 26DP e que as imagens do furto serão analisadas em inquérito policial. Tchau.